Jó, capítulo 2 Houve ainda outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio entre eles para se apresentar diante do Senhor. E o Senhor perguntou a Satanás, De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De percorrer a terra de um lado ao outro e de subir e descer nela. E o Senhor disse a Satanás, Reparaste em meu servo Jó, como quem não há ninguém na terra, homem perfeito e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, e que ainda conserva a integridade, mesmo que me tenhas incitado contra ele para destruí-lo sem causa? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele, sim, tudo o quanto o homem tem dará pela vida. Agora, porém, estende a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e amaldiçoar-te-á em tua face. E o Senhor disse a Satanás, Eis que está em tua mão, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras doloridas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco de cerâmica para com ele se raspar, e assentou-se no meio da cinza. Então disse-lhe a mulher, Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, Falas como fala qualquer uma das insensatas. Como assim receberemos o bem das mãos de Deus e não receberemos o mal? Em nada disso Jó pecou com os lábios. Aconteceu que, Quando três amigos de Jó souberam de todo esse mal que lhe sobreviera, Veio cada um deles de seu lugar. Ele faz o temanita, E bildade o suíta, E zofar o namatita, Porque haviam acertado de irem juntos, Prantear com ele e consolá-lo. E quando ergueram os olhos de longe, E não o reconheceram, Alçaram a voz e choraram, E cada um rasgou o manto, E lançaram pó para o alto, Para com ele polvilhar a cabeça. Então se assentaram com ele no chão, Sete dias e sete noites, E nenhum lhe disse uma só palavra, Pois viram que a dor dele era muito grande.